Olá, eu sou Marcelo Guernieri da agência 1.3w e eu vim falar um pouco sobre a mudança de escopo que a empresa está aplicando a partir deste mês. Nós havíamos testado um formato piloto há alguns meses e agora chegou a hora de fazer a mudança de escopo. O que acontece? A 1.3w sempre ofereceu 70% dos serviços dela aplicados em desenvolvimento de aplicações, sites, e-commerce, tudo que for para o web e 30% em estratégias de marketing digital. Nós estamos invertendo essa razão. Vamos ficar com 30% de desenvolvimento, então não vai ser o nosso carro-chefe mais, e 70% com negócios digitais. Para iniciar isso, nós estamos criando três grupos de mentoria, onde vai acontecer orientação para definição de estratégias para negócios digitais e que tem foco em três perfis diferentes. O primeiro seria para quem já possui um negócio na internet e precisa de novas estratégias para fazer esse negócio decolar. É a parte mais amadurecida do processo. O segundo é para quem está no intermediário. Seria para quem tem um negócio offline e quer transformar esse negócio no online ou então quer trabalhar também no online e precisa de toda a orientação necessária para que tudo seja viável. E o outro nível seria, o outro grupo de mentoria, seria para quem ainda não tem um negócio, está totalmente perdido, não sabe nem por onde começar. Seja para responder qual tipo de plataforma de desenvolvimento utilizar, seja para qual rede social é mais adequada para o seu nicho, que ferramentas e serviços que podem lhe ajudar nessa empreitada, como funciona tráfego orgânico, que é o famoso SEO, como funciona tráfego pago para as mídias, redes sociais ou anúncios no Google, como funcionam os lançamentos de infoprodutos e cursos online, que ultimamente o marketing digital está muito voltado a isso. Eu posso indicar também profissionais que oferecem o serviço que você precisa, se a ON3W não for uma das opções, não tiver uma alternativa para o serviço que a gente estiver indicando para vocês. E é uma mentoria ao estilo folha em branco, onde eu vou adequar o conteúdo de forma personalizada para cada tipo de negócio. Uma mentoria em grupo, onde os participantes podem aprender com cada um dos exemplos que estiver envolvido no grupo, com cada perfil de negócio dos outros participantes que estiverem nesse grupo. É um projeto que já faz algum tempo que a ON3W está trabalhando para que isso seja viável. E nós acreditamos que o perfil que eu sempre tive de fazer consultoria, de me envolver mais com os clientes para entender o projeto deles e oferecer um patamar melhor para que eles atuassem, acaba sendo algo que era o diferencial grande da ON3W e a gente não estava explorando isso antes. Então nós invertemos o percentual e vamos ter mais foco nessa estratégia de negócios online do que basicamente desenvolver as aplicações. Então se você tem interesse em fazer o seu negócio decolar na internet, quer uma luz, quer uma orientação para isso, agora a gente está com os grupos de mentoria e bate um papo com a gente. De repente você pode ser um dos participantes desses grupos. A gente tem um link de aplicação para que você responda aí quatro perguntas que são fundamentais para a gente saber onde você se encaixa nesses grupos e se você pode participar desse grupo, que é uma aplicação de seleção. E se você tiver interesse, basta entrar em contato respondendo o e-mail, se você tiver chegado aqui pelo e-mail, ou solicitando contato conosco pelo WhatsApp ou qualquer um dos canais que a gente tem no nosso site.